Fala galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Bruno da Infinity aqui, galera, olha só quem que a gente tem pra testar hoje Driver da EAP P450 E antes de eu continuar, peço pra você já se inscrever no nosso canal, deixa aquele like, fica com a gente até o final do vídeo E considera também te tornar membro do nosso canal, pra você ver todos os testes na íntegra Lembrando, você não é obrigado a se tornar membro do canal, vai ter sempre review aqui Gratuito pra você, apenas os testes mais avançados que ficam para os membros Então se você quer fazer parte dessa mudança que a gente visa promover no nosso mercado de som automotivo Considera aí, é bom, é barato e vai fazer a diferença pra você no seu sistema, eu tenho certeza disso Então vamos lá, vamos fazer o que o One Plastic em raiz aqui P450 P450 Do driver Já vem aqui com os prisioneiros Porquinhas, parafusos E olha só, cara Que driver Diferente Bem embalado por sinal Olha isso, Zé É um driver, na verdade Muito parecido com o P400 Tá, pelo que eu tô vendo aqui Só que ele tem essa flange cornetada, essa garganta aqui Pra transformar ele, entre aspas, num driver de 2 polegadas Olha só, cara, bem interessante Será que tem alguma vantagem a gente utilizar este carinha aqui em 2 polegadas, em cornetas 2 polegadas? Bom, primeiramente, claro que vai ser muito interessante na questão de você poder, por exemplo, colocar, não só no guia de onda Mas em cornetas maiores, cones maiores, para uma dispersão maior do som E é bem interessante, porque isso aqui é um driver, gente Que a gente já testou aqui Que ele suporta uma potência relativamente alta Para um driver tão pequenininho assim, entre aspas, né Então, se a gente considerar o uso dele numa plataforma um pouco maior Que seria ali um cone maior Eu acredito que a gente vai aproveitar ainda mais o rendimento dele Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos colocar ele nesse cone de 2 polegadas Igual a gente tá fazendo aqui o teste dos drivers de 2 polegadas Vamos aproveitar e incluir ele na leva Não vai ser um driver que vai competir de igual para igual Com um driver 2 polegadas tradicional aí Com imã maior Não é a proposta dele A proposta dele é você poder utilizar em cones, por exemplo Que tenham um tamanho maior Tem uma dispersão diferente Uma dispersão mais ampla do que apenas o guia de ondas Cone maior, garganta maior De fato, favorece muito isso E o que tá me deixando curioso é pra saber se Nas altas ele vai deixar a desejar O que você acha? Ah, vou falar pra você, viu, cara A carinha que tem aqui parece que a gente vai fazer feio não Parece que não Lembrando, gente Pelo amor de Deus Não é proposta dele Ah, eu vou comprar um desse aqui pra tirar a racha com a D405 Ou com qualquer outro driver desse de 2 polegadas de grande parte Não Não é a proposta Proposta já foi dita aqui no vídeo E agora a gente vai montar já que a gente tá de volta Bom, galera, aqui ó Baixamos o manual dele, né Vamos só extrair aqui pro computador Abrir aqui o PDF E olha só O manual dele tem no QR Code aqui na caixinha, tá, gente Pra quem Ao dar o close aqui Vocês podem até vocês mesmos baixarem Se estiverem vendo no computador Ou televisão Só apontar a câmera do celular E baixar Então tá aqui, ó Driver Olha aí a Amida É a P P450 A proposta dele, gente É sim ser um driver de 2 polegadas De alta qualidade Bastante confiabilidade Isso aí a gente já testou nos drivers da Estranha Audio Parts Porém Diferente dos drivers mais parrodões Que a gente tem mostrado aí recentemente A questão é Ele tem uma potência boa 100 watts RMS na norma S Com 1500 hertz de high pass Ou seja Ele é voltado mais pro médio agudo Ok Então ele consegue aproveitar mais O que a gente não conseguiria aproveitar tanto com guia de ondas Por ele ter uma garganta de 2 polegadas Novamente Reforçando aquilo que eu disse anteriormente Não é a proposta dele Competir com drivers que respondem mais baixo Mas a proposta dele é aproveitar mais A resposta dele nessa ênfase aqui Legal Com uma área de contato maior Então de fato É uma proposta bem interessante E só pro pessoal entender Que a proposta dele Eu gosto de salientar bastante Porque tem gente que Claro Pega as coisas rápido Mas tem gente que às vezes Fala Nossa Bruno Que loucura Então esse driver não serve pra nada Claro que serve Você tá aproveitando um range de frequências Que antes você não aproveitaria com o driver Com a garganta menor Com mais linearidade É claro que não dá pra por exemplo Você fazer um sistema Onde você abre a mão De médios com esse driver aqui Tá entendendo? E claro O de 1 polegada Vai ser ainda Mais indicado Pra quem busca Maior concentração de som Maior SPL No menor espaço possível Com utilização de guias de ondas Por exemplo Agora Veja como é que ficou aqui A gente colocou O cone Que é majoritariamente usado Em drivers mais parrudos E vamos ver como que ele vai se comportar Na prática Aqui ó 1500 Hz Butterworth 24 dB oitava Tudo bacaninha E detalhe Eu voltei pro amplificador Blow Punk Que a gente tava testando Alguns drivers Que requeriam mais potência No Stetson Mas como esse aqui Requer amplitude De resposta de frequência A gente veio no Blow Punk Que é um classe AB Que logicamente Só vai fazer diferente Depois dos 10 kHz Mas por isso que A gente voltou Só a título de esclarecimento Então vou Ligar a saída aqui O ganho Tá bem reduzidinho Colocar o ganho Reduzido aqui Pra não ter perigo Galo Vamos Galo Galo Nogue Sempre jet鹿 Natal A É T É Um papo rapido em hip hoplaus Criado por que eu sou o bicho, não é nada foda Música Música Perceberam a diferença dos outros drivers que a gente testou? Ele é para médio agudo e também agudo, ele conseguiu reproduzir sim os agudos, eu percebi claramente o que você achou Zé do agudo dele. Grita pra caramba. Grita demais, mas essa questão do grita, ele isola bastante o agudo, só que ele não perde definição, não fica aquele... É, verdade. Fica um agudo bem definidinho, eu gostei da sonoridade dele, então a gente viu uma coisa, uma peculiaridade que eu quero testar. Eu quero experimentar ele com um cone redondo também. Será que dá muita diferença com o cone redondo? E claro né gente, a gente vai testar ele naquela condição de extrema potência. Vamos aplicar toda a potência que ele fala ali, que suporta em ruído rosa depois ali na hora que a gente for fazer o teste e tirar a curva dele. Se você aguentou bem, não aguentou, vou mostrar pra vocês do mesmo jeito. Não é porque é da estrangeopartes, a gente tem um cupom de desconto e tal, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se tiver fora, a gente vai mostrar. Põe essa parte quadrada aqui. Vamos ver? Vai, vamos um pouco repetir? Põe essa parte quadrada aqui. Põe essa parte quadrada aqui. Tá tudo tão fascinante Mas hoje você não vai sentir frio, bebê Só preciso com dinheiro, casou pra mulher Vamos fazer um teste e aumentar um pouquinho pra ver? O jeito que tava, já tava fazendo uns ouvidos Ficou alto, hein? O que você achou? Qual driver, aliás, qual driver? Cara, no quadrado ficou mais suportável No agudo, no redondo o agudo ficou muito forte, né? Ficou fazendo aquele negócio... Aquilo lá, na verdade, é uma saturação do nosso ouvido O nosso ouvido também satura, né? Então isso significa que a gente colocando ali no cone redondo com o mesmo driver e o mesmo ganho ali do amplificador, né? Significa que realmente houve um acréscimo significativo de resposta nos agudos Agora a gente vai tirar a curva de resposta dele aplicando 100 watts em ruído rosa Bruno, é muita coisa pra um driver desse tamanho Cara, o fabricante falou que aguenta, a gente tem que testar, pôr a prova, ver se aguenta Se não aguentar, né? Aí, meu amigo, eu... Eu não vou mais vestir essa camisa aqui não Vou falar, ô Thiagão Conserta aquilo lá Depois eu visto Beleza? Será que vai dar ruim, Zé? Veremos Veremos Bora pra VIP Tchau 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 Tchau